Esquece, gente, esquece tudo que vocês conhecem de terrorismo, homem-bomba, gente, é uma coisa inacreditável, parece que você tá dentro de um filme, parece que você tá dentro de um filme, aí você não sabe, a gente tá ali no hall, a gente tá todo mundo junto, a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo, não passa a polícia aqui na porta dizendo pra gente que vai acontecer não, sabe, não é aquela coisa tipo assim, ah, tem um carro da polícia no carro do hotel, tem ninguém aqui, gente, ninguém, só nós e o cara da recepção do hotel, então a gente tem que, a gente, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um conversando com o outro, um acalmando o outro, cara, é um uma loucura. E a Bíblia, né, e novamente com a palavra de Deus, passamos o dia orando, passamos o dia, fizemos o culto de manhã, aí almoçamos, aí vim pra aqui, conseguimos um almoço, um hambúrguer, o almoço nosso foi um hambúrguer, a única coisa, a única coisa que tem na cidade é hambúrguer. Era Shabbat, então não tem como cozinhar, o hotel não tinha como fazer comida. Então assim, a gente tá realmente, é, nas mãos de Deus, gente, a gente não faz a menor ideia, sabe quando você fala assim, Deus, eu não tenho o que fazer.